Vou te dar uma dica especial que está procurando uma profissão que cresce no mercado e você consegue fazer o seu salário mensal. Então venha pra cá, pra Max Escola de Cabeleireiro, fazer o seu curso de barbearia. E este mês está numa promoção super especial. Você fazendo a sua matrícula no seu curso de barbearia, comprando os materiais aqui, você terá 20% de desconto. O curso fica 900 reais, você ganha 20% de desconto, vai pra 720 na hora que você adquirir os seus produtos aqui na Max. E o melhor, você se torna um profissional da área da beleza, ganha muito dinheiro e pode trazer a sua clientela, atender aqui na Max também, depois de formado. Muito bom, né? Então venha pra cá, na rua Pedro Amaral, 2432, telefone 17-3231-0081. 17-3231-0081. Venha fazer o seu curso de barbearia aqui na Max Escola de Cabeleireiros. Seu futuro profissional está aqui.